Adquira uma fé constante. Oh, coisa forte, Senhor. Eu preciso de uma fé constante. Você também? Declara aí, sim, Senhor, eu preciso. Escreve aí com toda a tua fé, Deus vai me ajudar. Essa é uma certeza. Traz o teu coração na certeza de que você entra na batalha e o resultado é a vitória. É assim com os filhos de Deus. Sejam bem-vindos à nossa oração profética, aonde você vem tomar posse, intimidade com a palavra de Deus e tenha certeza, nunca mais a tua vida é igual. A cada encontro com a palavra de Deus, o Senhor vem mudar coisas muito necessárias. Adquira uma fé constante para que você possa vencer em todas as circunstâncias. Por isso, vem tomar posse agora e leva essa graça. Leva esse caminho agora, entrega essa oportunidade. Compartilha no link aí, mandando nos grupos de WhatsApp, nos contatos, posta no teu Facebook. Diz, o Senhor está te esperando, Deus vai te ajudar. Porque isso é o que o Senhor está te entregando hoje. Deixa o teu like carinhoso, leva Jesus a todos, sem distinção. E avante, porque o Senhor te abençoa, porque você disse sim a abençoar. Coisa linda. Avante, exército de Deus. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia, já no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 25, dos versículos de 1 a 13. Essa é uma palavra muito forte. Não deixa a graça passar. Escute com seu coração, com atenção. O reino dos céus pode ser comparado a dez moças que, levando suas lamparinas, saíram para formarem o secto do noivo. Cinco delas eram descuidadas e as outras cinco eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas acabaram conchilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando. Ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e se prepararam. Prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes. Daí-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam. De modo algum. Pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu. Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabei o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, olha o tema que Deus colocou no meu coração hoje. Adquira uma fé constante. Constante. Que palavra forte essa passagem, gente. Ela aquece a minha alma. Ela me encoraja a ser cada vez mais confiante na palavra do Senhor. Ela me ajuda a lutar para ser previdente. Para cada instante da minha vida estar com a lamparina acesa. Porque eu não sei que dia, que hora, o noivo, o amado da minha alma vem me buscar. E aí não vai ter adiantado nada neste mundo, se não tiver perseverado nele, para na hora que ele vem, ele dizer. Vem, bendita de meu Pai. É muito forte isso, não é? O Senhor grita, o Senhor inflama o meu coração para dizer. É agora. Nós só temos o hoje para nos santificar, para nos converter, para sair da ocasião de pecado. Para mudar o que precisa ser mudado. O Senhor fala muito forte que Ele está com a graça pronta para entregar. Mas tem pessoas aqui, agora, e que ainda vão chegar aqui, que não se decidem sair da vida de pecado que estão vivendo dentro de casa. Aí é a hora de perceber, eu amo mais o meu Senhor ou essa situação. Porque o Senhor quer entregar a graça, mas você precisa romper com o pecado. Porque Ele está vindo e você precisa estar com a lamparina acesa. Assim deve ser no nosso coração dia e noite. Em nome de Jesus recebe. Porque, meus amados, ter uma fé constante é uma graça de Deus. Mas é sinal também de sabedoria. A gente precisa se perguntar, por que ficar longe de Deus? Se a gente recebeu inteligência e recebe sabedoria a todo momento, a gente precisa saber também que é preciso investir na nossa fé. Pensa comigo, Deus fala sempre, mas as oportunidades de crescer e vencer não aparecem constantemente. Já percebeu? Teve uma oportunidade, Deus mandou tal graça. A gente tem que estar na hora certa, no momento certo, no agora, na hora oportuna. Por isso, ficar ao lado de Jesus é uma prioridade máxima. Não pelo que Ele é capaz de proporcionar, mas por quem Ele é. Deus, o Senhor de todas as coisas. Ei, todas as coisas, não existe nada sobre a face dessa terra que não tenha sido criada por Deus e não dependa dEle. Ou seja, fica junto de Deus. Porque a Ele pertencem todas as coisas. Ele te ama como ninguém te ama. E tendo a Ele, você tem tudo. Peça ao Senhor essa graça agora. Põe a mão no teu coraçãozinho e diz, Meu Deus, me faz aprender a investir na minha fé. Me dá sabedoria para organizar a minha vida. Minha vida de oração, Senhor. Pois eu desejo e preciso ficar perto de Ti. Aje, Senhor, no meu coração agora. Para que eu tome posse, que está na Tua presença. É prioridade máxima. Porque todo o resto vem por acréscimo da Tua presença. Em Teu santo nome, Jesus, eu tomo posse. E peço que essa graça também seja derramada a todos que eu amo e que precisam tanto de Ti. Vem, Senhor, Jesus, porque eu quero estar com a lamparina acesa. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oh, meu Deus, que coisa linda. O Senhor é tão lindo que nos dá resposta para tudo e vai nos preparando para tudo. Leva essa graça agora a outras pessoas. Transborda. Você que tomou posse, agora transborda. Compartilha aí nos grupos, nos contatos, no WhatsApp, posta no Facebook. Deixa o teu like carinhoso e leva Jesus a todos. Ó, ninguém sai da presença do Senhor sem honrar esse Deus maravilhoso. Se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho. Depois você se esquece, é normal. Então faz agora, para você não deixar a graça passar. Se inscreve aqui no canal, é gratuito. Ativa o sino e todas as notificações. Assim você é notificado sempre que nós estamos aqui. E eu convido você também a ser membro aqui do canal. E assim nos ajudar a continuar evangelizando. E olha, se prepara. Se você ainda não está participando da quaresma de São Miguel Arcanjo no Exército de Deus. Pelo amor de Deus, não perde tempo. Porque está sendo poderoso demais o que o Senhor está fazendo. É de segunda a sábado, às 12h30, ao vivo aqui no canal, no Exército de Deus. E de segunda a quinta, às 19h, ao vivo, aqui no nosso canal. Então convida todo mundo e vem com força. Porque o Senhor está derramando o papoco da graça. Amém? Que Deus te abençoe. A paz, minha amada e meu amado. Até já. Amém.